Aqui ó, todo mundo aqui Não é verdade isso? Sim Mais uma vez aqui, hein gente? Quantos anos faz o jejum? A última vez que viemos aqui foi em 2017, não foi? 2017, antes da pandemia E a primeira? Ixi Tem tempo, hein? Eu era menino Aliás, todo mundo aqui era menino quando a gente veio aqui a primeira vez A maioria aqui não tinha nem nascido ainda Eu, pelo menos eu, posso falar que a primeira vez que eu tive o patrocínio Eu tenho certeza que muitos, mas muitos de vocês aqui não eram nascidos ainda Eu tive aqui com 11 anos de idade Sim De patrocínio Sabia? Fiz lá no que eu posso falar agora Eu tive aqui com o Barrerito Que era o primeiro avós do trio Paradador Que gravou que é tanto sucesso Só que na época não era trio Paradador Era só Creone e Barrerito Na época era só Creone e Barrerito Eu estava com eles em Monte Carmelo Que é uma cidade perto aqui Não é isso? É perto aqui? E aí Ele falou Vou lá na casa do meu sogro, da minha sogra e da minha noiva Vamos comigo? Estava eu E aquele empresário do filme Que sacaneava a gente no filme Estava junto Estava junto com a gente Foi quando eu vim a primeira vez em patrocínio Eu conheci a família Deve ter algum parente aqui Da esposa do Barrerito Que foi aquela voz maravilhosa Que fez esse Paradador Ser esse grande sucesso As anulinhas É Última vez É verdade Lindo demais Vamos mandar um beijo Se tiver alguém da família Da esposa do Barrerito Que bom abraço A gente foi louco Daquela voz linda É demais Cantava demais